Amores, eu não abro mão de ser livre e de ter o poder de escolher o que fazer com o meu próprio corpo. Aceitar, mudar, renovar, voltar atrás, mudar de ideia, mudar de ideia de novo. Eu acho que todo mundo deveria poder escolher como quer se cuidar, sabe? E pra mim, não tem nada que me deixe mais confiante do que ter total liberdade pra escolher o quê, quando e se eu quero mudar alguma coisa em mim. E a Renova tem produtos para tudo. Além de ser a marca líder em produtos para procedimentos estéticos injetáveis, a Renova tem um portfólio completo pra cuidar de cada detalhe em mim e deixar tudo assim do jeitinho que eu gosto. E se você também quiser dar aquela renovada, a minha dica é... Renova!